One Piece vai acabar mesmo em 5 anos? Essa notícia bombardeou sites de notícia, canais famosos, até o próprio David Jones fez esta notícia viralizar aí que One Piece estaria próximo de seu fim dentro de 5 anos, Oda queria terminar naquela entrevista que ele deu ao grupo Fisher, que aliás falta eu fazer ainda um vídeo de uma pergunta muito importante que foi respondida pelo Oda, mas isso fica para outro momento e nesse vídeo ele falou que One Piece provavelmente, ele queria, lógico, terminar One Piece dentro de 5 anos e a galera já começou a fazer contas, como é que vai caber Mãe do Luffy, Dragon, Revolucionários, Joy Boy Ilha dos Tritões, Insama, Shanks, Goldie Roger, todas as histórias, tudo para contar o ano, Elbath, Guerra Final como isso ia caber dentro de 5 anos? Aí meus amigos, entra o nosso querido trollador Oda Eu acho que quando Oda quer dizer que vai terminar dentro de 5 anos é provavelmente dentro do tempo do Oda porque eu acho que ele transcendeu o próprio tempo talvez 5 anos dele seja 15 para a gente Vocês vão entender o que eu quero dizer agora Para quem gosta de J-Pop Rock, escuta aí, banda brasileira muito boa Está no Spotify, Megafonics, me mandaram um CD, eu vou sortear para vocês Bom, vamos lá galera, vamos ler essa notícia magnífica aqui No começo do mês, como eu já disse, o Oda considerou aquela entrevista ao grupo Fischer onde ele disse que queria terminar One Piece dentro de 5 anos Viralizou essa notícia, como todas as outras de quando Oda fala que o final de One Piece está próximo Porém, porém meus amigos, foi realizado no Japão agora o TGS, que era um evento de games onde foram anunciados os novos jogos que é o One Piece, o Kaisobuzou 4 e o Bound to Rush que são tudo da franquia de One Piece e foi transmitido em live, vou deixar o link do vídeo desta live aqui embaixo para quem quiser ver e contou com a presença ilustre dos produtores do jogo e lógico também de Takuma Naitou que é um dos atuais editores de Oda dentro do mangá de One Piece Então Naitou é o atual editor da mídia e também editor do mangá até o primeiro semestre deste ano Então em determinado momento desta entrevista, desse evento Naitou foi questionado sobre o que representa o arco do País de Oano no mangá de One Piece E ele em si, então, falando que o arco de Oano, do País de Oano é uma parte essencial e indispensável para os eventos de One Piece E ele disse que agora estão chegando no ponto principal da trama, no núcleo da trama Como eu interpreto isso? Não quer dizer que está no meio da obra mas no núcleo da trama quer dizer que vai ter muita coisa importante revelada no arco de Oano que já está fantástico, está com desenvolvimento animal e ele solta mais isso ainda Aí na sequência ele é questionado sobre o que o Oda disse de terminar a obra dentro de 5 anos E aí ele deu risada, ele falou, mas por que todo mundo acreditou nisso? Em 5 anos é impossível o Oda terminar One Piece Eles não querem arrastar a história, ele deixa bem claro isso A história não vai ser prolongada e arrastada Mas a história a partir deste ponto vai se aprofundar mais e mais Ainda tem muitas coisas a se fazer Palavras do próprio Naitou Então se vocês acreditaram no que o Oda disse, ele trollou vocês Como todas as outras vezes Quem é novo no mundo de One Piece tem que se acostumar ainda Se você quer ver esse bait do Oda, desconsidere No meu vídeo que eu citei alguma coisa, eu falei que para mim era impossível também Como escritor amador eu gosto de escrever Escrevo contos, estou terminando um livro meu Para mim num contexto geral da obra A não ser que ele estragasse todo o seu trabalho de 20 anos Para caber dentro desses 5 que ele queria É impossível, eu prevejo One Piece com pelo menos 7, 8 anos Pelo menos E como eu disse, pode se arrastar por mais 10, por mais 15 Não dá para saber E aqui as coisas ficam mais legais O Sauron Raonese que é um grande contribuidor da comunidade Traduz diversas coisas Ele compilou as entrevistas do Oda Desde 97 até 2018 Óbvio que não todas Mas ele compilou várias entrevistas de todas as vezes que o Oda disse Que o fim estava próximo, que já estava na metade Vocês vão se espantar Como ele gosta de jogar essas informações E brincar com os fãs Não dá para considerar nada Inclusive até as coisas que são jogadas, por exemplo, em databooks Ele pode mudar simplesmente Eu sempre bato na tecla Sabou em um databook Foi confirmado pelo Oda como morto Então ele pode mudar as coisas a seu bel prazer E brincar com os fãs Vamos lá Primeira entrevista One Piece começa a ser serializado em julho de 1997 Oda planejou terminar a sua obra em 5 anos Seria um ano reunindo os 10 companheiros de Luffy 3 anos de jornada E mais um ano para o episódio final Então em diversos SBS e entrevistas posteriores O Oda comentou e especificou que esses dados que ele deu lá no começo Eram cálculos para um One Piece mais compacto Temos então a Jump Festa dos anos 2000 Ocorreu mais ou menos no final de 99 Onde Oda supostamente disse Olha que interessante Porque isso é debatido em diversos fóruns gringos, japoneses e tudo mais Ele teria dito nessa entrevista Que quando o Shanks passar a aparecer bastante na obra Será o indicativo do final dela E nesta ocasião A suposta declaração de que quando o Shanks começasse a aparecer bastante O One Piece estaria próximo do fim Foi porque fazia tempo que o Shanks não aparecia na obra de One Piece Ele tinha aparecido somente no capítulo 1 E apareceu novamente no capítulo 96 Que foi publicado em julho de 1999 Então praticamente comemorando ali os dois anos de serilização de mangá E ele lançou essa bomba para os fãs Quando o Shanks começasse a aparecer muito Se preparem, o fim está próximo Mais uma trolladinha Pode ser que se concretize na verdade Mas ele deu aquela trollada Na Jump Festa de 2002 Que foi ocorrida no final de 2001 Ele comentou que One Piece estava na sua metade Olha que curioso né Naquele momento estava no final do arco de Alabasta Logo após a derrota de Crocodile Muito interessante Então estava na metade Isso nos anos 2000 Em uma nova entrevista em 2002 Oda comentou que se fosse desenhar tudo o que ele queria E que estava escrito para ser desenhado em seus cadernos de anotações Onde ele mantém rascunhos Ele precisaria de pelo menos 20 anos para que One Piece chegasse ao seu final Nesta época One Piece estava ultrapassando mais de 20 capítulos do arco de Skype Em uma entrevista em 2003 Oda comentou que não iria conhecer One Piece por tanto tempo Ao ponto que isto passaria a ser o trabalho de sua vida Ele não queria tornar One Piece o trabalho de uma vida inteira Já em 2007 em uma nova entrevista Havia passado 46 volumes lançados E o Oda comentou que One Piece já havia passado o seu maior clímax Naquele momento estava mais ou menos em Thriller Bar Que ele falou que ali foi o clímax total de One Piece Como se não tivesse mais coisas a se desenvolver Lógico que não tinha nem contado que era Goldie Road Não tinha nem aparecido o rosto do Roger naquela época Uma entrevista ainda em 2007 Ele comentou relutantemente nervoso que Queria acreditar que o mangá havia alcançado a sua metade naquele ponto Isso em 2007 E não para por aí Em 2009 no lançamento do filme Strong World Oda ele fez um cálculo De 1 a 10 Que a sua obra estava próxima de 1,9 Para a sua conclusão Isso mesmo Olha só como é que é Isso em 2009 quando lançou Strong World Naquele momento já estava em dezembro Mais ou menos havia lançado o volume 56 De One Piece Que concluiu o arco de Impel Down E começaria Marineford Que eu acho que foi um dos maiores clímax de One Piece Tem um vídeo que eu coloquei no meu Twitter Que são as vendas dos mangás Se eu não me engano Quando eu estava concluindo ali Marineford em 2010, 2011 One Piece chegou a vender mensal ali Cerca de quase 40 milhões Era um absurdo Porque muita gente começou a comprar toda a coleção Por conta do arco de Marineford Foi a época que mais vendeu One Piece Disparado Foi um absurdo Imagina vender 30, 40 milhões De cópias de One Piece Então Marineford e o Oda Estavam concluindo que ele fosse Todo o ápice da história de One Piece Que pra nossa sorte Não foi Em 2010 houve um evento Onde os dubladores de One Piece Participaram E o dublador do Sandy foi questionado Se ele sabia aonde a obra Se encontrava naquele ponto E ele disse que Conversando com o Oda Oda disse que a obra Estava chegando mais ou menos Na sua metade Que precisaria de pelo menos Mais uns 10 anos Pra conseguir concluir A sua obra Isso em 2010 E o Oda ainda confirmou isso Em 2010 Ainda em uma entrevista Que ele disse que a sua obra Estava na metade Naquele momento Estava passando Aquele flashback Da infância de Luffy Lá no Terminal Cinza Que foi após O arco de Marineford Em 2014 Num site chinês Essa entrevista Lembrou muito bem De ter lido O Oda Ele comenta Mais uma vez Que não esperava Que o seu mangá Estendesse tanto Aquele ponto É mesmo Oda Você é bom mesmo Ele disse que Novos personagens Surgem na sua mente E inspirações infinitas Aparecem Mas ele queria Continuar One Piece Por mais 10 anos E todas as entrevistas Que vieram depois 2015 2016 2017 SSH Nessa aqui de 2018 Ela é sempre falando Em porcentagens Usando aquela referência De 2010 Em 2018 Em uma nova entrevista Que eu acho que foi essa Que mais movimentou A fandom Porque foi quando a galera Começou a fazer Contas e cálculos De quanto faltava Pra One Piece Já vou falar desses números Mas o Oda Ele falou Dessa jornada Que ele queria Em um ano Juntar os companheiros De Luffy Os 10 tripulantes De Luffy E já estavam Com 20 anos E ainda havia 9 companheiros Sem contar O próprio Luffy Então a tripulação Não estava completa Mas a obra Já estava 80% Concluída Mesmo com um bando Ainda incompleta E a galera começou A fazer contas Pô Rodou tantos anos 20 anos Falta 5 anos Pra One Piece Isso em 2018 2019 A mesma coisa 5 anos Pra terminar One Piece Minhas sinceras opiniões Devido a essa entrevista Onde Oda disse Que a série Estava na metade Colocar uma porcentagem De 50 Em cada entrevista As pessoas relembram Rodando Mas eu chuto Mas eu chuto Talvez 5 anos O ano Está se desenvolvendo De uma criadora De uma criadora Trolar Até os próximos vídeos Fui De uma criadora De uma criadora De uma criadora De uma criadora